Eu quero mostrar alguns looks aqui pra vocês que eu selecionei pra encontros durante o dia, mais descontraídos, como eu falei no cinema, uma sorveteria, um parque, um barzinho. Eu acho, gente, que acima de tudo a gente tem que optar pelo conforto e pela praticidade, como eu falei com vocês. Lógico que você vai escolher uma roupa mais legal, mais apresentável, mas tem que ser dentro do seu estilo. Um vestido midi, ela tá com uma sandália de salto aí, mas poderia ser, de repente, quem não gosta de usar salto, né, se for numa ocasião mais informal, você pode colocar uma sapatilha nude com esse vestido que vai ficar lindo. Estão vendo, assim, que tem um decote bonito, não é um decote muito pronunciado, nada exagerado. Os braços de fora, pouquinho da perna amostra também, uma roupa, assim, clássica, vamos dizer assim. Olha lá um outro lookzinho, que eu achei, assim, super despretensioso, é um look pra verão, esse look que ela tá usando, mas tá muito, assim, alinhado, né, tá bonito. Essa, apesar de ter barriga de fora, é muito discreta, né, um look super jovial, um conjunto que ficou super bonito, ela tá com uma rasteirinha, não tem necessidade de optar por salto. Olha lá, é uma saia mais extravagante, mas tá linda, tá com um saltinho, esse look a gente pode usar, poderia usar tanto pra uma ocasião durante o dia, como também durante a noite. Outra coisa que eu gosto muito, gente, de investir é em macacão. E esse macacão desse tipo que ela tá usando aqui, gente, esse tipo de macacão aqui é super versátil, ela tá com um saltinho animal print, ó, um escarpão, então ela vai, ela vai pra um barzinho à noite e pode usar esse macacão, de repente, pra um passeio durante o dia com sapatilha, com um tênizinho, com rasteira. Um vestidinho, sabe esses vestidos fluidos, mais soltos no corpo, que não sejam muito agarrados? Eu acho uma boa proposta também. Ela tá usando um escarpão vermelho, né, pode ser usado à noite esse vestido, como também durante o dia. Tá aí uma ótima opção. Então...